Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana aqui do canal Aprovado Ser. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os polígonos regulares. Essa é a aula de inauguração da mesa digitalizadora que eu comprei. Vou mostrar aqui para vocês, olha. Eu gosto de dar aula no quadro, no quadro branco, sendo que alguns tipos de aula é melhor dar, sim, na tela do computador com a mesa digitalizadora. Como é o caso de aulas relacionadas à geometria, é melhor no computador, por causa do desenho das figuras geométricas. Muitas figuras geométricas para desenhar no quadro fica mais complicado. E vocês colocam aí nos comentários qual modelo de aula vocês preferem. No quadro, eu lá no quadro com a canetinha escrevendo, ou assim, na tela do computador com a mesa digitalizadora. Então vamos lá, polígono regular. O polígono regular é o polígono que tem todos os lados congruentes e todos os ângulos internos congruentes. O que é congruente? Congruente é a mesma medida. A gente já viu isso em aulas anteriores aqui do curso de geometria plana. Então aqui, no caso, eu tenho um triângulo equilátero. Equilátero quer dizer que ele tem todos os lados iguais e equiângulo. Equiângulo quer dizer que todos os ângulos também são iguais. Então regular, uma figura regular, um polígono regular, ele é equilátero e equiângulo. Ou seja, ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos internos iguais, com a mesma medida. Aqui eu tenho um quadrado. Um quadrado nada mais é do que um quadrilátero equilátero. É um quadrilátero equilátero e equiângulo, que recebe o nome de quadrado. E aqui a gente tem um hexágono regular. E vocês lembram como que a gente faz para encontrar o valor da soma dos ângulos internos de um hexágono regular? De um triângulo, a gente já sabe que é 180 graus. De um quadrado, a gente já sabe que é 360 graus. E de polígonos com a quantidade diferente de lados, o que a gente faz para encontrar a soma dos ângulos internos? Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente já viu isso em aulas anteriores, mas eu vou revisar agora com vocês. A gente faz assim, a gente escolhe um vértice. Vértice é essa pontinha aqui. E desenha todas as diagonais, faz todas as diagonais desse vértice. Diagonal é um segmento de reta que liga um vértice ao outro. Repara que o hexágono foi dividido em três triângulos. Cada triângulo desse, a soma dos ângulos internos dele é 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos do hexágono todo vai ser 180 vezes 4, que é a quantidade de triângulos que a gente tem aqui. Mas como que eu vou saber quantos triângulos uma figura tem? Nada mais é do que a quantidade de lados menos 2. No caso aqui do quadrado, quantos triângulos eu consigo formar? A quantidade de lados, que é 4 menos 2. Eu formo aqui dois triângulos. Uma figura que já é um triângulo, não tem nenhuma diagonal. É a quantidade de lados 3 menos 2. É um triângulo só que tem aqui dentro de um triângulo. Não tem diagonal nenhuma. Então, aqui, quatro diagonais. Quantidade de lados menos 2. Como cada triângulo tem 180 graus, multiplico isso por 180. A fórmula fica assim. A soma dos ângulos internos é igual a... N menos 2. N é a quantidade de lados. Vezes 180. Falar agora das propriedades de um polígono regular. Todo polígono regular é inscritível e circunscritível. A gente já viu aqui no curso o que é um polígono inscrito e um polígono circunscrito. E todo polígono regular, ele é inscritível, ou seja, ele pode ser inscrito e ele pode ser circunscrito. Um polígono inscrito é um polígono que eu posso desenhar dentro de uma circunferência. E cada vértice dele vai tocar em um ponto da circunferência. E o polígono circunscrito é o polígono que eu construo com retas tangentes à circunferência. E cada segmento de reta vai tocar a circunferência em um ponto. São retas tangentes por fora. Então, um polígono inscrito é um polígono que está dentro da circunferência circunscrito. É o polígono que está fora. Então, se eu divido a circunferência em arcos de igual tamanho... Pois aqui, no caso, eu dividi a circunferência em seis arcos de igual tamanho. Eu consigo desenhar um polígono... Regular inscrito nesta circunferência. Vou ligar aqui esses pontos. Aqui é um polígono regular inscrito. E se eu traçar as retas tangentes, eu desenho um polígono regular circunscrito. Olha só. Pronto, aqui eu tenho um hexágono inscrito e um hexágono circunscrito. Vou falar agora para vocês dos elementos de um polígono regular. Um polígono regular tem um centro. Esse ponto aqui bem no meio dele é o centro. Tem o apótema. Apótema é o segmento de reta que liga o centro à mediana de um dos lados do triângulo. Aqui é o apótema. O ângulo central, que é esse ângulo aqui. O ângulo central é a medida. Se eu traçar um segmento de reta do centro até um vértice. Um segmento de reta do centro até um outro vértice vizinho. Do centro até um vértice, até o outro vértice vizinho. Esse ângulo que eu formo entre esses segmentos de reta é chamado ângulo central desse polígono. E nós temos a diagonal. A diagonal é o segmento de reta que une os vértices. Sem ser o vértice vizinho, que liga um vértice ao outro. E uma curiosidade aqui. Todo polígono regular com número par de lado tem algumas diagonais que passam pelo centro. Mas os polígonos regulares com número ímpar de lado, nenhuma diagonal passa pelo centro. Vou traçar aqui. Eu desenhei aqui a diagonal AB, desse segmento de reta que é AB. Mas eu vou desenhar as outras diagonais para vocês verem. Pronto, observa que nenhuma diagonal passou pelo centro. Deixa eu voltar aqui no slide anterior. Aqui a gente tem um polígono de seis lados. Um polígono com a quantidade par de lados. Deixa eu botar aqui o centro. Vou botar a bolinha aqui do centro. Desenhar as diagonais desse polígono para a gente ver como que algumas diagonais passam pelo centro. Essa diagonal passa pelo centro. Essa passa pelo centro. Essa passa pelo centro. Agora, essa não passa pelo centro? Nem todas passam pelo centro. Essa aqui também não passa pelo centro. Aqui também não passa pelo centro. Pronto, eu desenhei todas as diagonais desse polígono. Repara que muitas delas passam pelo centro. Essa é uma característica do polígono regular com a quantidade par de lados. E aqui eu falei do ângulo central. Mas como que a gente acha o ângulo central? Qual é a fórmula para a gente encontrar esse ângulo central? Apaguei aqui as diagonais que estavam atrapalhando a visualiza essa fórmula para encontrar esse ângulo central. A fórmula é muito simples. Estou me acostumando ainda aqui com essa mesa digitalizadora. O ângulo central é igual a 360 graus dividido pela quantidade de lados. Nesse caso aqui são cinco lados. 360 graus dividido pela quantidade de lados. Essa é a fórmula para a gente encontrar o valor do ângulo central. Bom, pessoal, esse canal ainda não é monetizado pelo YouTube. Não recebe nenhum tipo de ajuda financeira de ninguém. E a forma que você pode contribuir com o meu trabalho para eu continuar esse projeto, continuar produzindo vídeo para vocês, é simplesmente se inscrevendo no canal, acionando o sino das notificações e compartilhando o canal com seus amigos para ajudar os seus amigos também com material de qualidade. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo e pela força que vocês têm dado. Valeu, gente! E até a próxima!